Agora eu e o Matheus vamos dar um rolezinho na pista, de forma race. Vou deixar esse Rui para trás. Bora! Bora, Rui! Pode sair na hora. Por aqui, já sai, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar esse Rui? Vamos lá. 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 De novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.